Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te repartir Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Quem me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos seus olhos E mergulho sem pensar E mergulho sem pensar Me perco nos seus olhos Me envolve e me leva Me perco nos seus olhos Me perco nos seus olhos Se voltarei Se voltarei Me perco nos seus olhos Me perco nos seus olhos Me perco nos seus olhos